Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão? Iniciando aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje aqui um vídeo pra mostrar pra vocês o novo spray que eu ganhei aqui, o spray exclusivo aí do Galaxy, um spray que lançou no ano passado e eu tive a sorte de conseguir ele aqui no capítulo 2. Eu nem fazia ideia de que era possível ainda, mas tô muito feliz. Saca só aqui, galera. Olha esse sprayzinho aqui, ó. Lhama Láxia. E olha só, juntamente com mil V-Bucks na Play. Cê é louco, hein? Olha que maravilha, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Quer dizer, é só um spray, né? Não é pra tanto também. Mas esse spray aqui, galera, é um spray exclusivo, tá, da Samsung. Um spray que você, antigamente, antigamente não. Você ganha comprando uma capinha de celular do Galaxy, né? Era um spray que eu nem fazia ideia que existia, né? Porque aqui lançou o Galaxy, eu nem fiquei sabendo dele, eu fiquei sabendo tempos depois. Aí quando eu fui parar pra ver como é que eu vou conseguir isso, já tinha se esgotado. Não tinha em local nenhum. Mas hoje eu acordei aqui, hoje dia 27 de outubro. Recebi a mensagem do meu amigo lá da Espanha. E ele encontrou pra mim. Ele encontrou, ele tava lá no shopping, ele encontrou a capinha do Galaxy. E falou que na hora lembrou de mim e me deu de presente. Fiquei bem feliz aí, pelo meu amigo ter pensado em mim. O mesmo que me ajuda lá com os outros, com os outros packs, né? Com os outros, com as skins exclusivas. Ele conseguiu aqui o código da skin do Galaxy. Que vem aqui. Esqui não. O spray do Galaxy. E mil V-Bucks da Play. Caraca, galera. Mas enfim, eu sei que é só spray, mas eu literalmente não vi ninguém até hoje com esse spray, hein? Exclusividade da exclusividade, trazendo primeira mão aqui pra vocês. Deixa eu já equipar aqui o sprayzinho. Já ganhar aqui os mil V-Bucks merecidos também, da capinha. Enfim. Tá aí a dica também, né? Se você quiser aí completar o seu... Olha só. Llama Láxia. Se você tem o Galaxy aí das antigas. E quer completar aí o teu conjunto do Galaxy. Saiba que até mesmo aqui, no capítulo 2, é possível liberar o spray do Galaxy. Nem tudo está perdido. Eu queria usar o Galaxy aqui só pelo meme. Mas eu não vou achar. Como vocês sabem, eu sou o losco maluco aqui pra encontrar as skins. Sempre acabo me perdendo. Achei. Bom, a mochila eu não vou usar não, porque aí não vou usar sim. Só pelo meme, só pelo meme. Pra gente poder vir aqui preparadíssimo pra usar tudo do Galaxy aqui. Relebrar as antigas, né? A skin do Galaxy aqui hoje em dia é uma skin que não dá mais pra bloquear, desbloquear, né? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, é isso aí. Acabou que acabou lá as promoções, né? Acabou a promoção do Galaxy. Acabou a promoção do Iconic. Porém, tá aí a notícia pra vocês que mesmo aqui na... Na Season... Na Season 11. Season 11 não, né? Capítulo 2. É possível aí. É... É esse aqui, o do Galaxy, né? Eu não tô maluco. Bom, é um desse aqui, mas eu acho... Ah, é esse, né? É esse aqui. Show. E vamos lá então, deixa eu entrar numa parte dita aqui do Creatives. Pra dar uma sprayzada na Play. Pra gente ver aqui como é que esse spray é in-game. Tipo, é uma coisa bem besta, galera. É só um spray, tipo, algo assim que ninguém importa. Eu também não me importo muito com spray. Deve ter uns dois sprays assim que eu não tenho. O spray da E3 e o spray da Gamescom. Bom, enfim. Talvez um dia eu possa viajar pra ir na E3. Ou posso viajar pra ir na Gamescom. Acho que Gamescom é na Alemanha, né? Nossa, é triste, né? Ter que viajar por causa de um spray. Ou talvez eu tenha sorte de algum dia alguém me dar esses sprays aí também. O bom disso é que, enfim, todo ano tem, né? Todo ano tem esses eventos aí. Então, nem tudo está perdido. Ainda dá pra ter a coleção completa de sprays. Mesmo que, enfim, apesar de não ter esses dois aí, a nossa conta continua sendo a mais rara do mundo. Sem, 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 sem comparações. Olha só. Da hora esse spray, né? Ali é uma, ali é uma Galaxy. Eu curti, galera. Eu curti. Achei bem bonito. Achei bem emocionante. E tá aí pra vocês o sprayzinho. Deixa eu colocar aqui na parede também. E show da ebola, show da ebola. Tops de mais elas contas. Eita, ficou errado. É isso aí, então, galera. Videozito rápido aí. Só pra mostrar pra vocês. O sprayzinho aí. Todo mundo que puder. Lembra aí de colocar o código Vulton na loja de itens, tá? Fortalece aí nosso sonho, nosso projeto. De continuar sendo... Eita, quebrei tudo aqui. De continuar sendo a conta mais rara do mundo. Enfim, ajuda a criar um absurdo, beleza? É isso, então, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto. Sempre trazendo aí pra vocês tudinho em primeira mano. Falou.